Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Patriota Armado, Juliano Peretti, hoje eu estou aqui com a Walter Piribé Compacta, essa aqui está no modelo tático, ela tem um barrel de 4,5, esse aqui está um pouquinho maior, enquanto está desmuniciada, um pouquinho maior aqui, porque ela tem essa possibilidade de colocar equipamentos na frente dela, para diminuir o barulho, ou para diminuir o recoil se você colocar um compensador. Pessoal, essa PDP é uma das pistolas que eu mais gosto, porque ela vem com este incrível gatilho, excelente, super, 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 flat, ele vem com essas vacerações aqui, que facilitam bastante a utilização dela, para você fazer o rack na frente, atrás, o grip dela é fantástico, você tem umas excelentes lacerações, você pode trocar o back strap, é uma arma muito robusta, incrivelmente bem feita, que é a linha alemã, não poderia ser diferente, o red dot dela, você tem várias opções de colocar red dot, não é igual ao Springfield, que você tem que colocar um adaptador, que você pede na fábrica, esse é um detalhe interessante, que eu não gosto muito da Walter, ela não traz os back straps na caixa, você tem que pedir, de acordo com o red dot que você compra, então demora mais ou menos uma semana para chegar, já podia vir na caixa, né, como a maioria delas tem. Então vamos aos testes em relação a essa Walter PDP, barrel 4,5, o trigger dela é interessante, pessoal, mesmo de fábrica, ele vem aqui com 3,5 palmas, e ele é muito, muito, muito curtinho, muito curtinho, é 7, bem, bem, bem curto mesmo, e é uma arma super, super, super confiável, vamos lá, Walter PDP compacta, barrel de 4,5, e é um, tático, acho que é um, tático, Se inscreva no canal